E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aqui? O Ander Martins começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal curtindo o scooter Ainda com a voz um pouco rouca, mas um pouco mais grave, achei mais legal Começando mais um vídeo pra vocês aqui pessoal E o negócio é o seguinte pessoal No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a revisão de 4 mil quilômetros Aqui da Honda Elite Que eu agendei e realizei aqui meio que as pressas antes da última viagem aí Pra Salto, porque ela já tava com 3 mil, quase 3.900 e alguma coisinha, quilômetros E eu não queria correr o risco de ultrapassar os 4 mil quilômetros Aí sem fazer a revisão Então fiz, levei meio que em cima da hora até Pra fazerem a revisão de 4 mil quilômetros Pra eu poder fazer a viagem O vídeo da viagem acabou saindo primeiro E agora eu vou comentar com vocês como que foi essa questão aí da revisão Beleza pessoal? Tem alguns detalhes aí Não teve nada demais na revisão Mas teve alguns detalhes aí que estão me incomodando um pouco E eu vou comentar aí no vídeo Beleza pessoal? Eu vou dar sequência aqui então Vamos lá para o vídeo Então pessoal, vamos falar aqui da revisão de 4 mil quilômetros E a segunda revisão que eu revisei na Honda Elite A primeira é feita com mil quilômetros Então vamos lá, falar dessa segunda revisão que é de 4 mil quilômetros Então vou comentar algumas coisas aqui Que aconteceram no check-in na concessionária Eu tenho por hábito quando eu deixar ela pra revisão Se eu tiver alguma coisa de especial ali pra fazer De atenção em alguma coisa Qualquer coisa que eu acho que precisa ser verificado na moto Eu no check-in eu já comento Então na última vez aí Eu pedi uma atenção especial pra um barulho de carenagem Que eu estava fazendo ali na região do Paimel Quando eu andava em ruas de paralelipípedo Então eles fizeram uma perda especial lá Eu pedi uma atenção no aperto Eles deram essa atenção E realmente quando eu a retirei Ela estava bem silenciosa ali E isso perdurou eu acho que por uns 2 mil quilômetros mais ou menos Depois disso andando em ruas de paralelipípedo Embora eu não ande muito, não tenho muito Praticamente eu acho que na entrada da minha academia Só que tem paralelipípedo Mas esse ruído vai aumentando um pouco Então pessoal, a parte do painel que eu falo Essa aqui Essa junção às vezes faz um pouco de ruído Paralelipípedo Então como solução Eu até apliquei ali um filtro anti-ruído Que foi uma solução que o pessoal Sugeriu lá no nosso grupo Eu fiz e ficou bem legal Eu posso até fazer um vídeo Sobre isso mais pra frente Então eu encostei ela lá pra fazer a revisão Ela estava com 3.953 quilômetros Eu pretendia fazer uma viagem Com o pessoal do SPC Escutei Paulista Club E eu queria fazer essa revisão antes Pra poder fazer a viagem mais tranquila Então eu preferi encostar ela já com 3.953 quilômetros Lembrando que você tem uma margem de 10% Pra cima e pra baixo Nesses 4.000 quilômetros Mas eu preferi encostar antes Então eu encostei ela com 3.953 quilômetros Pra fazer a revisão de 4.000 Então aqui dos pedidos de atenção Que eu acabei de comentar Que eu costumo fazer Eu pedi lá a lubrificação do eixo central Do cavalete Por quê? Porque no caso da minha Sempre que eu tomo muita chuva Ou que eu lavo ela Porque eu tenho o hábito de lavar ela Com muita frequência E eu acionarei a roupa limpinha Eu acabo tendo que lubrificar E jogar um WD no cavalete central Porque ele fica rangendo Ele passa a ranger Então eu gostaria que eles fizessem Essa lubrificação do eixo do cavalete Porque eu acho que fazendo isso De maneira interna Ia ser um negócio mais duradouro Ele passa a ranger Quando você lava muito E aí você precisa espirrar o WD E ele para tudo na hora Mas no meu entendimento Se fosse feita uma lubrificação interna Seria o que iria durar mais Eu também pedi que eles dessem Uma olhada no meu pneu Pra ver se estava tudo ok Porque quando eu girava O pneu traseiro no cavalete Eu sentia um pequeno desnível no pneu Então eu queria que verificasse Se não era a questão de trocar o pneu Até pra aumentar o meu conforto Em altas rotações Alguma coisa assim Diminuir a vibração Alguma coisa desse tipo Eu pedi que verificasse isso pra mim E a outra coisa É o ajuste desse filtro Que eu estava comentando com vocês Antirruído Que eu depois futuramente Eu posso fazer um vídeo sobre ele Que eu inseri ali Na junção das carenagens Do painel Pra que reduzisse O ruído ali Essa vibração E de fato resolveu Ele parou a vibração ali Só que eu deixei Uma pontinha do filtro aparecendo E eu não queria Eu mesmo ter que desmontar A carenagem Pra empurrar ele mais pra dentro Eu não queria mexer E já que eles iam Iam passar pela revisão Imaginei que eles iam Reapertar Dar uma olhada nela Eu pedi essa gentileza Que eles empurrassem Esse filtro um pouquinho Mais pra frente Pra ele não ficar aparecendo Então vamos lá Os serviços que foram Executados aqui Durante a Durante a revisão Dos 4 mil E Vamos lá Foi a troca de óleo No caso aqui Foi utilizado 700 ml de óleo E cobraram o valor De 20 reais e 30 centavos Proporcional Um litro Tá custando aqui Hoje em São Paulo 29 reais Como utilizei 700 ml E cobraram proporcional Aqui 20 reais e 30 centavos Foi trocado também A ruela do dreno Do óleo Já me passaram Que é um procedimento padrão Toda vez que houver A troca de óleo Eles vão trocar Essa ruela Custou 5 reais e 58 Aí aqui é uma coisa que me causou um pouco de surpresa Foi trocada a junta da tampa do cabeçote Isso não é algo que eles detectaram lá Que precisava ser trocado na hora Na verdade quando eu cheguei pra deixar ela Eu já fui informado do que seria feito Que seria trocado E no caso aí Era Tava envolvendo aí Troca de óleo Troca da roboa do dental E incluíram aí também A junta da tampa do cabeçote Um valor de 49 reais e 77 centavos O item mais caro aí Da revisão Foram trocadas também coxinha de borracha Na verdade foram dois Seis e pouco cada um Seis e trinta e pouco Os dois ficaram seis e sessenta e oito Então eram seis e trinta e quatro Cada um Os dois aí ficaram doze reais e sessenta e oito centavos Não foi bem especificado ali Do que era esse coxinha Talvez seja coxinha de motor Eu não sei Pelo menos em carro Normalmente quando se fala de coxinha Ou é coxinha de motor Ou de câmbio Alguma coisa assim Em carro Não é uma peça que você troca Assim nas primeiras revisões Muito pelo contrário É uma peça que demora muito Para desgastar Mas em moto talvez seja diferente Então foi substituído aí O coxinha de borracha Então o valor total da revisão De quatro mil Para mim Ela saiu Oitenta e oito reais E trinta e três centavos Certo Da primeira vez também Foi adicionado um valor de lavagem Não chegaram a comentar comigo Da primeira vez Ela nem precisava ter sido lavada Porque como eu comentei Eu sempre a mantenho limpa Então ela estava limpa E foi cobrada a lavagem Foi feita a lavagem A primeira vez Ela teve um custo de dezoito reais Dessa vez Sabendo disso Que tinha o processo de lavagem Eu não lavei ela antes Eu falei Bom, deixa para lavar lá Então já que vai lavar na revisão Então depois disso Nesse dia me ofereceram lavagem E aí eu queria lavagem mesmo Até porque eu ia viajar com ela na sequência E eu não ia ter tempo para lavar Então teve mais em cima dos oitenta e oito reais E trinta e três O custo da lavagem foi Dezoito reais e sessenta e sete centavos Totalizando aí Um valor de Cento e sete reais Então esse foi o valor que custou para mim Essa revisão O valor de cento e sete reais A revisão de quatro mil custou aqui para mim Eu fiz ela aqui na cidade de Barueres, São Paulo Em Alphaville Coloquei aqui o kit de lubrificação Da primeira revisão Se você viu o vídeo da primeira revisão Você viu que me foi cobrado Acho que trinta e nove reais Se não me engano Por esse kit aqui E me foi orientado que eu levasse Na próxima revisão de quatro mil Só que eu me esqueci de levá-lo Ele não foi cobrado Novamente Mas em compensação também não sei se Se lubrificaram ela Eu até acredito que não E eu esqueci de levar Também não comentaram nada comigo Acabou ficando aqui em casa esse kit Então se você fez a revisão em algum lugar E recebeu um kit desse Que foi utilizado na primeira revisão Não se esqueça Quando você for fazer a revisão de quatro mil quilômetros Leve o manual para que seja marcado nele E leve o kit também Para que eles lubrifiquem a sua moto com esse kit Tá ok? Então vamos aqui a retirada Inclusive na revisão de mil A primeira Na retirada A minha impressão dela foi a seguinte Ela estava limpa Estava super silenciosa Porque eles calibraram Porque eles apertaram As coisas As questões que eu tinha pedido E eu tinha sentido o freio mais eficiente Certo? Nessa revisão também Ela estava limpa Porque foi lavada Ela estava silenciosa Porque eu já estava silenciosa Quando eu a deixei A questão do barulho Que eu estava fazendo Tinha sido resolvido com o feltro No painel E o freio Eu não senti a diferença De ele estar mais eficiente Ou menos eficiente Ele estava igual Entendeu? Então estava bom Quando eu deixei E quando eu retirei Estava bom também Agora vamos aqui Aos pedidos Que eu havia feito No check-in Essa parte aqui Eu confesso que Me chateou um pouco Entendeu? A gente não pode se precipitar Porque a gente não sabe O que pode ter acontecido lá Mas a questão é que Na retirada Eu tinha feito um post-it Eu expliquei para o pessoal E deixei um post-it Colado no painel da moto Com esses três itens Que eu tinha pedido Para verificar Só que Eles não foram verificados Essa aqui é a real Sobre a checagem do pneu Que eu solicitei Eu não tive retorno Não comentaram nada Comigo Não deram oposição nenhuma O feltro antiguido Ele estava lá Na mesma posição Chegando em casa Eu comprei Espátulas de plásticas Para não ralar a carinagem E eu mesmo Empurrei eles Um pouquinho mais para dentro Resolvi o mesmo Porque eles mesmo Não mexeram em nada E a lubrificação Do cavalete central Que eu pedi para fazer De fato não foi feita Por que? Porque eu fiz a revisão De 4000 Na sequência Eu saí com ela De viagem E ao chegar em casa Na entrada da garagem O cavalete central Rangeu Entendeu? Então o problema também Eu resolvi Da mesma forma Entrei Peguei o WD Apliquei o WD40 E ele parou de ranger Então o que eu posso concluir? Eu concluo que Algumas coisas aí Talvez não foram feitas Eu não levei o kit De lubrificação No retorno Quando eu peguei Rangeu o cavalete Então concluo que Como eu não levei o kit Talvez não lubrificaram nada De fato Essa parte aí Dos pedidos especiais Eu fiquei um pouco chateado De não terem atendido E eu estou considerando Até fazer a próxima revisão Numa outra unidade Da Honda Mas é isso pessoal É isso que eu tinha Para falar aqui Sobre a retirada Então se você não é inscrito ainda Pessoal Se inscreva no canal Curta o conteúdo aí Compartilha com a galera Que se interessa por esse assunto Não esqueça de ativar as notificações Para que você seja avisado Nos próximos vídeos E é isso aí pessoal Então é isso aí pessoal Não esqueça de deixar o seu like Coloca aí nos comentários Como está sendo a sua experiência Com as revisões É sempre legal A gente poder fazer Uma troca de experiências aqui Se você não é inscrito Se inscreva no canal Para que você não perca mais Nenhuma novidade Vou ficando por aqui Se você deseja participar Dos nossos grupos O link vai estar na descrição Procure nossa página Lá no Facebook Dá uma curtida Um grande abraço Para vocês Ficando por aqui Até a próxima Fui pessoal